Olá, eu sou Maíra Montenegro, sou atriz, cantora e professora de voz da Licenciatura em Teatro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E estou aqui hoje para apresentar a nossa licenciatura para vocês. Como eu falei, é uma licenciatura, então o diploma é de licenciado, licenciada em teatro. O nosso curso funciona no turno da manhã, a duração é de oito semestres, ou seja, quatro anos, são 40 vagas no primeiro semestre e a forma de entrada no curso é através do Enem e do teste de habilidades específicas, que é uma grande oficina de teatro, onde vocês vão conhecer um pouco do curso e a gente vai conhecer um pouco dos candidatos e candidatas. Não sabemos ainda como vai ser esse teste de habilidades específicas nesse momento, por causa da pandemia, mas fiquem atentos e atentas ao site da Comperve. O curso de Licenciatura em Teatro pretende formar, em nível de graduação universitária, sujeitos críticos com capacidade de organizar os conhecimentos teatrais e contextualizar esses conhecimentos de forma estética, histórica e social. Também que seja capaz de sistematizar práticas de pedagogia teatral, de formação e também de preparação para pesquisa acadêmica, em torno dos temas da dramaturgia, práticas corporais e vocais, práticas de atuação, cenografia e encenação. São pessoas que também vão ser capazes de produzir espetáculos teatrais e de ensinar teatro em espaços formais e não formais e lecionar para a educação básica. Então, quem se forma na Licenciatura em Teatro se torna um professor, uma professora, uma artista e um pesquisador, pesquisadora na área do teatro. Nós temos quatro estágios supervisionados durante o curso, onde vocês vão poder praticar o que vocês estão aprendendo, dando aula em diversos espaços diferentes para faixas etárias diferentes. É muito importante também que vocês participem dos projetos de extensão, que é essa ponte entre a universidade e a comunidade, projetos de pesquisa, onde vocês vão se aprofundar mais sobre determinados temas. Nós temos também a possibilidade de intercâmbios internacionais, temos convênios com universidades de Portugal, da Áustria e do México. Na universidade, vocês têm o restaurante universitário, a residência universitária e possibilidades de bolsas. Ao final do curso, vocês terão duas formas de finalizar esse curso. Tem o TCC Espetáculo, TCC é Trabalho de Conclusão de Curso, e nesse TCC Prático, vocês vão construir um espetáculo teatral. E tem o TCC Escrito, a Pesquisa Acadêmica, que é a monografia. Então, depois de apresentar tudo isso do curso, resta a pergunta, por que fazer teatro? A nossa sociedade é bem verdade que não considera que não só o teatro, mas as artes de maneira geral não são algo útil para a sociedade. O que é útil para a maioria das pessoas é o que satisfaz as suas necessidades básicas e materiais. O chamado sucesso para a nossa sociedade é ganhar bastante dinheiro e ser muito reconhecido. E aí, a satisfação da alma, as emoções, a imaginação, a criatividade, o lúdico, tudo isso é sempre deixado de lado para depois, como se fossem coisas sem importância, como se fosse uma perda de tempo, como se fosse um hobby para se distrair. Mas essas coisas também são as coisas que nos mantêm vivos, também fazem parte das nossas necessidades básicas. Elas são essenciais para que tenhamos uma vida plena de significado. para que serve a arte nesse mundo? Para nos alimentar a alma, para nos fazer pensar, refletir, criticar, para nos fazer sentir, rir, chorar, para que possamos nos expressar. Não apenas comunicar, dizer informações, mas expressar o que está no mais íntimo do nosso ser. A arte nos faz ver o mundo através de outras perspectivas. Ela nos revela diversas facetas de uma mesma história. A arte é capaz de nos revelar a própria vida. Você conseguiria viver sem ouvir música, sem ver filmes, sem ver séries. Você conseguiria imaginar um mundo sem cores, sem desenhos, sem pinturas. E também, porque o teatro é a arte do afeto, da conexão entre as pessoas. É a arte da empatia, de se colocar no lugar do outro. Porque eu quero fazer parte de uma transformação nessa sociedade. E essa transformação precisa passar pelo afeto, pela poesia, pelo pensar, pela conexão entre as pessoas, pelo amor.